Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com o F9 F7 Street Location, depois de muito tempo, eu, para quem lembra, eu tive um problema na live no finalzinho, né, e eu consegui passar na noite 4, só que não deu para gravar, né, então certos problemas, né, mas vamos continuar aqui, ainda tem a noite 5, né, está faltando. Vamos lá então, né, para fechar esse jogo, que seja um som final. É o último dia de sa venda na rua, isso é o último dia da sua primeira semana, algumas das mais valorizadas premissões que gostamos de ver nos colaboradores, são entendimento, sorcrossão, e um des Kyoto fato de prestar praim. Você ganhou a uma semana que será disponível ao formado de uma O que é isso? Seja consciente de que ainda há dois técnicos no site hoje. Tente evitar interferir com o seu trabalho. Também, se preocupe de perguntar por que eles ainda estão lá e encorajar eles de ir para casa. Podia ficar aqui, mas... É, tem que andar aqui. Shift e W para correr. Ainda bem que eles não fizeram nada de algum animatronic aparecendo na tubulação. Ainda bem que eles não fizeram nada de algum animatronic aparecendo na tubulação. Vamos ver com a Ballora e garantir que ela está no seu palco. Uma coisa que eu reparei é que a máscara fica aqui sumiu. Acho que era Hernandino no nome do cara. Não quero enforcar. Agora vamos ver com a Funtime Foxy. Isso aqui está direito. Parece que tudo é como deveria estar no Funtime Auditorio. Sua tarefa hoje vai envolver mais trabalho de maintenance. Circus Baby teve um dia difícil e precisa de recuperação. Você será necessário chegar a partir das partes e serviço de serviço por, de novo, passar por Funtime Auditorio. Como sempre, prossegue com cuidado. Funtime Auditorio. Funtime Auditorio. Funtime Auditorio abriu. Funtime Auditorio abriu. Funtime Auditorio abriu. NERANCO less 80 Girando-lhe de gloves tão rápido e acaba chegando até extra. Funtime Auditorio abriu para que você dupe um rato. A sua tarefa tem sido desaccelado por motivo de não desconhecida. A sua tarefa a sicureira que ela está proestar do estabeleança e garantizada no conviteur novo. Nosso técnico vai levar isso de lá. O que é isso? Não se preocupe. Não se preocupe ali atrás. Eu não quero que isso aconteça novamente. Há algo ruim dentro de mim. Eu estou rompendo. Eu não posso ser fixada. Eu vou ser levado para a sala de escopo. Mas isso não vai ser fixado o que está errado comigo. O que é ruim é sempre deixado por trás. Você me ajudará? Eu quero que você salvasse o que é bom. Então o resto pode ser destruído. E nunca se recuperado. Mas você deve ser cuidadoso. Valora está aqui. Na sala com nós. Valora não vai voltar ao seu escopo. Valora não vai voltar ao seu corpo. Você deve ser cuidadoso. Você deve permanecer calma. E ouvir a minha voz. Tem um botão na minha boca. Tem um botão na minha boca. Você deve encontrar. E pressa. Tá um botão Lila? Outra vez estava jogando. Eu fiquei fofiná pelo botão. P 1, 2, 8, 7, 3, 9, 9, 7, 7 Eu perdi 7 véi Que que deu errado? Motiva de movimento. Parts e serviço. Um bom trabalho para atingir as partes e serviço. Circus Baby foi desactivado por uma razão desconhecida. É o seu trabalho de garantir que ela está estruturamente estabelecida e segura para o conveiro. Nosso técnico vai levar isso de lá. Você pode me ouvir? Compreendente. Tem um código de passos que você deve entrar antes que você possa me exprimir. Entregue o código de cuidado. 6, 7, 2, 7, 9, 5, 5, 9, 2, 5. O que é que? Opa. Agora pode vir continuar. Eu vou te guiar através do Funtime. Você deve seguir minhas instruções no Funtime Auditorium. A Valora vai te seguir. Ela vai tentar te encontrar. Eu vou te ajudar a evitá-la. Ela não vai te seguir dentro do Funtime Auditorium. Ela está preocupada. Volte agora. Volte. 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 Ok. Ok. Vá em frente e na esquerda. Ok. Stop. Barola? Barola? Vá em frente. Você está quase lá. Stop. Ela está na frente de você. Não. Ele está aqui para nos ajudar, Barola. Ele não está aqui para nos ajudar. Barola. Ele está aqui para nos ajudar. Vá em frente de novo. Barola está atrás de você. Ela está com medo da sala de poupança. Ela não vai te seguir. Eu acho que eu consegui. Vá em frente. Você entrou em uma área extremamente perigosa. Você entrou em uma área de poupança 1B. Reservado para limpar e reparar do poupança. Entrando este lado da sala é estrictamente proibido por personelos inautorizados. Tipo, não é um bom lugar para chegar, né? Você está na lua de poupança agora. Funtime Foxy já está aqui hoje. Funtime Freddy já está aqui hoje. Funtime Freddy já está aqui hoje. Valora já está aqui hoje. Eu estava lá antes. Mas eles me colocaram em volta. Eles nos colocaram em volta. Eles nos colocaram em volta. Eles nos colocaram em volta. Não há onde para nos esconder aqui. Não há onde para ir. Quando nós vemos assim. Mas se nós nos olhamos como você. Então nós pudemos esconder. Se nós nos olhamos como você. Então nós teríamos algum lugar para ir. O Scooper só sube por um momento. Funtime Foxy. E agora. Adeus. Ai. Adeus. 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 Eu não quero ir para você. Eu também queria assistir o seu show. Eu não sei por que ele não me deixou não me verá. Você é maravilhoso. Onde estão os outros crianças? Vista. É. Se você atender a sua vida, você vai ver bem. Então é muito mais quantos times que a sua filha. Se eu estava ter foi e a sua filha. Assim ele estava no coco. Eu sou. Se você���ava nessa Hâneari da sua filha. Então é você. Estes sabe 이쪽ando. Eu sei que a sua filha espada. Com isso é correção em você. Eu brilho os olhos, o uso roxo né, aí todo mundo acha que esse VG é o Homem Roxo, o Puptman né, o Puptman, o Pupleman, quer dizer, bom pessoal, finalmente finalizei esse jogo aqui só pra não ficar em branco né, a gente fala, esse jogo é bem curioso, eu pergunto se o Scott Cauter vai fazer a continuação dele, baixa o volume aqui, porque senão começa a falar em ouro, dinheiro menos, eu tô bem curioso, agora eu zerei, vou dar uma olhada no, né, o, as teorias né, que eles falam, é que pode ser né, se alguém quiser também deixar alguma teoria nos comentários né, pode deixar aí né, mas eu espero que vocês tenham gostado né, desse gameplay né, ficou meio que atrasado né, porque, por causa de alguns problemas aí, depois eu conto o que é, mas, ai, perdão, bom pessoal, tá aí finalizado né, como eu disse, espero que vocês tenham gostado né, se gostaram, ah, peraí, antes disso, enfim, sai daí, fim, deixa eu ver, vou fazer um vídeo separado cedo, bom pessoal, se gostar, clicar em gostei, se gostar por caramba, favorite, compartilhe nas redes sociais, pra quem não é inscrito, se inscreve no meu canal pra fazer a continuação de, a continuação né, pra ver o outro já, porque esses location, acabou né, a não ser que vocês querem que eu faço no final né, beleza, então pessoal, fica com Deus e abração, fui. Tchau, 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 tchau.